Você está arrependido de alguma coisa? Eu não estou arrependido porque senão quem ia estar morto ia ser minha mãe. Não se arrependo de nada. Ela não confirma essa história sua? Porque eu falei pra ela, se caso a polícia falasse, pegasse ela, ela podia falar que foi tudo eu que obriguei ela e tal, pra não dar bela pra ela. Mais uma vez você quer defender sua mãe? Correto. O que você pensa da sua vida, do seu futuro? Vou tirar minha cadeia e sair de cabeça erguida, pelo menos a minha mãe vai estar viva. Você acha que ela tem essa dívida com você? Não tenho dívida nenhuma. Eu protegi ela pra ela continuar viva e cuidar do meu irmãozinho lá que é pequeno e viver a vida dela. Eu vou cumprir aí o que eu tenho que cumprir e sair de cabeça erguida. Para quem se restringe apenas a parte da entrevista de Alan após sua prisão, talvez teria tido a mesma atitude do rapaz. Porém, essa não é a verdade por detrás dessa história. Alan foi presa, suspeito de atirar e carbonizar o corpo do padastro. Após a investigação policial, ao contrário do que afirmou em sua entrevista, o real motivo de seu crime, segundo a polícia, era vender os bens da vítima para fugir com o dinheiro. O jovem, que à época tinha 23 anos, já possuía uma ficha criminal extensa, com passagens por tráfico de drogas, tentativa de homicídio e envolvimento com facção criminosa. O link com os processos criminais contra Alan, você encontrará na descrição do vídeo. Após assassinar Arnaldo Serafim da Fonseca, incendiou o corpo para tentar dificultar a sua identificação. Um mês depois após o crime, ele fora preso na cidade de Nova Esperança, próximo a Maringá, no estado do Paraná. Ainda durante as investigações policiais sobre o assassinato, sua mãe e sua irmã acabaram presas, acusadas de fraude processual e ocultação de cadáver. Segundo o delegado Luiz, Gustavo, logo surgiu a desconfiança contra a esposa de Arnaldo, já que ela não havia registrado o desaparecimento de Arnaldo. Em depoimento à polícia, ela afirmou que teria tentado entrar em contato com Arnaldo dois dias antes do seu sumiço e uma mulher teria atendido e dito a ela que Arnaldo não queria mais manter contato com ela. Isso para dar a entender aos policiais que a vítima havia fugido com outra mulher, como contou o delegado. Para seus vizinhos, a história já foi outra. Segundo ela, Arnaldo havia sofrido um ABC, se mudado para uma cidade para tratamento. Mãe e filhos estão presos aguardando o julgamento pelo crime que cometeram. Para essa e mais histórias de true crime, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações que em breve lançaremos novos vídeos. Um forte abraço e até a próxima.